Salve galera, botão na área! Trazendo aí pra vocês um vídeo, um vídeo muito legal aí, de um jogo de um dos nossos inscritos. Então, pra começar aí esse ano lindo e maravilhoso, um feliz 2023 pra todo mundo. Esse talvez não seja o primeiro vídeo do ano, mas com certeza é o primeiro vídeo que eu estou gravando pós-2023. Dia 2 de janeiro de 2023, logo depois do meu nível, é, parabéns pra mim, parabéns pra mim, faço 33 aninhos. E nada melhor do que a gente trazer um presentão desse, né, com um jogo de um inscrito nosso. Agora aí estamos de setup novo, PCzinho novo, headset, mouse, pô cara, tem muita coisa legal. Esse ano vai vir assim com os dois pés no peito com novidade pra todos nós. E logo mais eu gravo um videozinho mostrando aí todas as novidades que o canal vai ter. E tudo isso, toda essa troca de setup, todas as coisas que eu comprei aí, que você comprar no final de ano, vão refletir com certeza na qualidade dos vídeos. Porque tudo isso aqui é por amor a vocês, pra vocês, pra trazer vídeos de qualidade. Feliz aniversário! Ah, mas não precisa! Feliz aniversário! Então vamos aí com Fantasy World Souls! Solta a vinheta! Feliz aniversário! Beleza, estamos aqui com o Fantasy World Souls. Essa aqui é a telinha de login dele. Pra gente começar aí, eu queria dizer que esse game, na verdade, ele é um MMO feito no RPG Maker. A coisa é incrível o que você consegue fazer com essa ferramenta. E claro, a gente tá falando de um RPG. Vamos começar aqui fazendo a nossa continha. Eu vou fazer uma continha nova, só pra vocês verem, eu já tenho minha conta. Vou trocar aqui pra vocês verem a tela. Então, você clica ali em SYNGAP, igual eu fiz, e vai abrir essa telinha aqui pra vocês. Vocês vão colocar aqui, vou colocar aqui, ó, username. Eu acho que o meu era BigGoat, será que era? Coloca aí uma senhazinha. Vamos ver. Não dá pra criar essa conta, então era BigGoat mesmo. Então vamos pôr... Bodal. Beleza! Conta criada, é isso. Tá? É isso. Não tem mais o que fazer. É simples assim criar uma conta nesse game. Não precisa de e-mail, não precisa de um monte de coisa, tá? Então, beleza. Aí você vai colocar aqui, ó, o seu account name, a senha que você colocou, e bora. Simples assim. Deixa eu só ver se o som tá ligado aqui. Beleza, mano. Esse game aqui, eu não vou lembrar o nome do produtor, eu deixo aí na descrição, porque me falha a memória agora, você sabe como eu sou de cabeça. Ele fez a coisa tanto pro português como pra gringa, né, pro pessoal de fora. Então você tem o jogo já traduzido tanto em português como em inglês. Isso é, ó, deteia demais, tá? O cara é brasileiro, então mais do que obrigação tá em português, né? É, e aí ele colocou aí que, uma breve nota de que a versão em inglês foi traduzida no Google Tradutor, então pode ter algumas inconsistências aí, né? É, a maior parte veio do RPG Maker aí, dos gráficos que ele utilizou, outras coisas também vieram pela internet, e outras coisas o próprio desenvolvedor comprou aí, porque realmente essa é uma dificuldade em fazer games. Eu mesmo tô fazendo um gamezinho aí pro RPG Maker, e é uma dificuldade mesmo, e constante atualização, e isso é verdade, tá? Eu tô pra gravar esse game faz um mês pra dois, mais ou menos, esse vídeo, e cara, é incrível o tanto de atualização que o cara lançou de lá pra cá. E claro, toda vez que você iniciar o jogo, ele vai baixar automaticamente as atualizações, então não tem o problema de você ter que baixar de novo o executável do jogo, que é uma maravilha, né? Então beleza, ele é gratuito, tá? Mas tem umas coisas pagas aí, dá pra comprar umas coisas também, e dá pra se juntar aí com os amigos pra fazer as coisas e tal. É, beleza. Então tá, aí a gente vai ver, tem como ver a intro e como pular a intro, então nós vamos ver a intro, tá? Pra, tipo, fazer jus ao trampo do cara. É bem legal a historinha até. E bem produzido, incrível o que ele conseguiu fazer com o RPG Maker. Aí aparece Deus. No início de tudo só existia o Criador em seu mundo habitável. Ele decidiu formar do nada suas primeiras criaturas. Tudo isso foi feito perfeitamente, segundo a sua vontade, blá, 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 blá. A paz e a harmonia reinavam por toda parte, enquanto as criaturas faziam a vontade do Criador. Aí, né, se passou muito tempo, mas, né, ficar fazendo a vontade dos outros sempre é meio chato, né? Por favor. Até que algumas criaturas apareceram sentimentos e desejos estranhos. Inveja, ganância, ódio e outros. Então, o Criador, fudido a vida, decidiu aprisionar todo mundo. Ele criou uma esfera capaz de prender essas criaturas espirituais. Assim aconteceu. E eles foram aprisionados, segundo a vontade do Criador. E a esfera recebe o nome de Esfera Celeste. Eu achei que esse texto ficou meio rápido, agora que eu tô com o PC novo. Ele tá, tipo, uuuh! Mas algo inesperado aconteceu. Depois de todas as criaturas rebeldes foram aprisionadas, a esfera ganhou poder. E nem mesmo o Criador conseguia segurar. É meio óbvio, né? Você junta tudo ali no mesmo bagulho. Então, ele decidiu manter essa esfera guardada num lugar distante que ninguém pudesse achar. Mas o plano deu bom por um tempo, mas não pra sempre, né? É pra variar. Deus fazendo merda, né? NANI? A paz e a harmonia voltaram a reinar por milhões de tempos até que alguém conseguiu, obviamente, pôr a mão no bagulho que Deus tinha escondido. É óbvio, né? Assim, iniciou-se o grande conflito cósmico. Todos lutavam almejando ter o poder da esfera. Quando eu falei de Deus fazer merda, eu tô falando de Deus. Tô falando do Deus aqui, tá? Por favor. E aí, ó, deu ruim. Deu ruim. O véu entre o mundo espiritual e o material rasgou-se. E aí, agora, as duas realidades estão conjuntas, certo? E a esfera celestial entrou no mundo material. Óbvio que é da merda, né? Em vez dele ir lá e, tipo, conversar com as criaturas, tentar uma outra aproximação, não. Não faz a minha vontade? X. E, cara, ficou muito bem feitinho tudo aqui. Eu achei muito legal esse tutorial. Esse tutorial, não. Essa introdução. Quando a esfera estava pelo cosmo, indo em direção à Terra, dividiu-se e espalhou-se por várias partes. Por quê? Não sei. Mas dividiu-se. Tá? Muito legal mesmo. Porque, cara, eu manjo de RPG Maker. Fazer tudo isso aqui e ficar, tipo, tudo bonitinho. Que nem, ó, o corvinho saiu voando, o som tá ali junto. Tá tudo harmonioso. É muito difícil, cara. Porque o RPG Maker, ele não te entrega muita ferramenta pra fazer isso. Mas tem. Tem como fazer. O que que foi isso? Ali é o Alex, tá? Quem joga RPG Maker desde o 2K, eu falo joga RPG porque, tipo, além de ser uma plataforma pra criação, ele também é um jogo, né? Dá pra você jogar. Ele tem os personagens clássicos deles. Mas aí, o Alex é o herói do RPG Maker 2K. Que é o versão antes do 2000 ali, né? Acho que é 90, se eu não me engano, é 95, 2K, 2000, 2003. E ele é lá do comecinho, lá atrás. Bem legal. Pô, a esfera espiritual, ela é do tamanho do cara. Então, foi isso que caiu do céu. Gostei também, cara, que ali, tipo, os balãozinhos aparecem onde tá o personagem. Isso é muito legal. Que coisa estranha. Será que tem algum bicho aí dentro? Tem. É um bicho chamado Satanás. Olha lá, ó. É claro que ia dar ruim, né? Porque, assim, é coisa da história, né? Tem que ter o bom e tem que dar o ruim pra começar, pra dar o start na coisa. O que está acontecendo com o meu corpo? O poder de ver espíritos e de flutuar foi outorgado a Alex. Por que flutuar? Não sei, mas ganhou o poder de flutuar. Que legal. E aí o Alex sumiu, tá? Sumiu. Desapareceu. E esse aí é o clã do que o Alex pertence. Reunimos todos, todo o clã aqui para encorajá-lo. Tá, qual que é? Infelizmente, já fazem dois meses que estamos procurando meu irmão e nenhum de nós o encontra. Sim. Infelizmente, ainda não o encontramos. Para mim, o Alex sempre foi o melhor espadachim de todos os tempos, além de suas grandes virtudes. O legal aqui é que ele pegou os personagens antigos aí dos RPG Makers antigos e ele fez expressões faciais. Vocês vão ver que eles vão mexer a cabeça, abrir e fechar o olho, abrir e fechar a boca. Cara, tudo isso é muito legal porque não tem isso, tá? E, sim, é uma dificuldade fazer isso. Não é... parece simples, mas não é tão simples. Ei, ninguém aqui morreu. Parem de falar como se isso fosse verdade. Tipo, fazer essa... Uuuuh! É difícil. Senhor, eu e todo o clã Mandalia não iremos descansar até encontrá-lo. O legal é que tem o ninja ali do RPG Maker Antigão, os pirata, os monk ali, os guardas. Pessoal, vocês sempre foram fiéis a este clã. Muitos caíram antes de vocês, porque foram infiéis. Infiel! Infiel! Mas vocês estão conosco todos estes anos. Tenho certeza que vamos encontrá-lo, cedo ou tarde. Não podemos perder esse elo que há entre nós. E ele desce na diagonal, cruza os braços e vai ter uma hora que ele vira meio a cabeça assim. Cara, não é fácil fazer isso. Tem que fazer a pixel art ali e trabalhar bonitinho. Não é simples. Estou de acordo, Luna. Iremos nos esforçar mais. Ele com certeza vai sair dessa. Sair dessa onde? Que vocês nem sabem onde o cara está, velho. Lembra daquele lugar que ele costumava pescar? Eu lembro. Fomos lá e achamos também. Mas perto dali existe um deserto gigantesco desconhecido. Talvez possamos ir lá com mantimentos. Importante que ele frisa, né? Com mantimentos. Porque deserto é grande, cara. Boa ideia, Ana. Vamos nos preparar para isso. Pô, mas era o primeiro lugar que eu ia procurar, cara. Mas tudo bem. Olha lá, ele vira, cara. Ele pisca muito bem feitinho, mano. Estão falando sério? Lá é muito perigoso. Eu já vi seres horríveis lá. Então talvez seja essa a dificuldade de eles não terem ido lá logo de cara. Sem sacrifícios, não há vitórias. Não acredito que vai regressar, Harold. Então. Regressar eu acho que aí é tipo se acovardar, tá ligado? Não sei. O estranho é que tipo... Quando eu testei esse game no computador antigo, as fontes estavam perfeitinhas. Aqui está dando um bug nas fontes. Talvez seja porque eu não tenho a fonte do jogo instalada no meu PC. Qualquer bug que vocês encontrarem, eu vou deixar o endereço do cara aí embaixo, a página dele. Vocês vão lá e reportam para ele. Porque feedback é muito importante para quem é produtor de qualquer coisa, gente. Não fiquem acanhados de dar feedback para o produtor de jogo, produtor de música, produtor do que for. É muito melhor você fazer uma crítica legal para o trabalho do cara do que ficar aplaudindo ele e ir lá na frente e o cara se ferrar grandão. E se ferrar mesmo, viu? Eu já passei por isso. Um dia eu conto essa história aqui. Mas cara, está muito bem feito. Está muito legal mesmo. Você sabe que nunca regressei em nenhuma jornada. Então, regressei aí é tipo, nunca me acovardei de nenhuma, né? Não dei para trás, vamos dizer assim. Esse é o sentido da frase. Foi apenas um momento de deslize, nada mais. Então, esse cara aí, o cavaleirão aí, parrodão, ele já deu um leve deslize ali. No código de conduta dele, no código de honra dele. As músicas estão bem legaisinhas também. Tudo bem, pessoal. A decisão de dividir o grupo foi sensata. Não vamos baixar a guarda. Um grupo vai para o deserto, pela entrada norte e outro pela entrada oeste. Legal. Olha, está vendo aí, tipo, para e faz um... Isso é muito legal, cara. Não esqueçam que o clã Mandalia é um dos poucos no mundo que consegue invocar souls. Nunca deixem de invocá-las, pois elas já salvaram nossa pele várias vezes. Verdade. E assim... É assim que se... Fala, Harold. Prepare-se para a invocação. E aí eles... Aí começa um... Escolha a sua soul. Beleza, mano. Aí agora vem um... Tutorialzinho aí do que são as souls. Beleza. Eu vou escolher aqui. Então... Na minha conta principal que eu estou jogando, a Big Roach, eu peguei o Caetano, que é o anjo. Aqui eu vou pegar o... Feus, que é o dragão. Vamos de dragão. Então ganhei um C2. Tá? O dragão. Peguei o dragãozão. Essa animação ali divina aqui, os raios, assim... Muito legal. Não sei como ele fez. Teremos Desert. E agora começa o jogo de verdade, tá? Não antes de um pouquinho mais de texto. Eu falei pra ele sobre isso, sobre a questão da quantidade de texto. Deve-se acessar o menu principal, usando a tecla S com X, pra opção Equipamente, e equipar a sua soul. Não esqueçam disso, tá? Beleza. Então aqui a gente pode andar. Vamos ver quanto isso aqui tá rodando? Tá rodando aí 20 FPS e tal. Tá bem lerdinho. Mas beleza. Vamos entrar no menu aqui. Equipamento. Tem que pensar assim, né? Eu tô... Jogando e gravando, né? Às vezes pode ficar um pouco pesado mesmo. Eu também conversei com o rapaz aí, o produtor, sobre a questão da otimização do game. Eu acho que é uma coisa que ele vai ter que dar atenção. Ele disse que já vai ficar esperto nisso aí. Porque, por exemplo, antes eu tava tendo o mesmo problema. Meu computador é 1.3 com 8 de memória. E não tinha placa de vídeo dedicada. Agora ele tem. E ainda assim ele tá rodando bem lentinho ali nessa parte do deserto. Então eu acho que isso é uma coisa que o produtor vai ter que ficar de olho mesmo. Mas nada impossível de se mexer. Porque às vezes o jogo ele tem que utilizar de forma correta os recursos que a máquina tem. Então aqui, ó. Ferceu. Se eu vou equipar ele vai me dar mais 10 de ataque e 10 de ataque mental. Então ele é focado ali no ataque. Coloquei o C, nasceu o C. E vamos que vamos. Ó, tá. Pode ver que você tá... Ele já tá melhor. Ele já esteve pior. Logo à frente existe um inimigo. Essas sombras são presenças inimigas. Vamos a sua primeira batalha. E, tipo, o lance do texto eu acho que... É que eu sou um gamer das antigas, né? Pra mim quanto mais texto é... É pior. Pra mim menos texto é melhor. Muito bem. Essa é sua primeira batalha. Então deixa eu jogar, entendeu? Mas não. Vamos lá. A batalha em tempo real. Existem quatro ícones. É... Cada um com as suas funções. Você pode movimentar o cursor utilizando o teclado. Ao se escolher pode-se usar o mouse também. A tecla seleção. Então você tem analisar, atacar, usar habilidade e entrar no modo passivo. Quando você analisa, o ícone que foi escolhido irá aparecer todos os drops do inimigo e o seu estado. Semelhante poderá ver os aliados. Atacar. Você ataca um bichinho. Modo passivo. HPSP será restaurado em uma pequena porcentagem a cada turno. E todo dano tomado será reduzido de 50%. E aí tem uma tabela de elementos. Eu acho que isso podia ser um gráfico, tá ligado? Ali podia ser uma figura. Eu acho que seria mais ilustrativo. E aí os monstros também possuem raridade, né? Quanto maior o brilho, mais... Mais melhor de bom é o monstrinho. Então, beleza. Eu vou usar o mouse aqui pra ser mais rápido. Então... Vamos lá atacar. E... Atacar. Ó, na batalha já tá bem mais rapidinho. E é isso. Vitória. Gostei muito dessa tela lateral. Ficou muito bom. A batalha nesse PC, no PC novo, já tá mais rápida. Eu acho que aqui... Deve ser um pouco da questão de ter muito paralaxe. Ou sei lá. Mas... Não... Não prejudica aí o andamento do jogo. Acredito que em outros mapas deve ser... Mais de boa. Ó, você vê que aqui, ó. Essa névoa aqui não tinha carregado antes. Agora ela carregou. O legal é que eu posso deixar aí, ó. E tipo... Os bichos... Não. Ah, os bichos atacam. Fica ligeiro. Ó. Vamos atacar a tarântula. Não pode vacilar muito não, então. Foi. E aí, dragãozão? Dragãozão acho que não vai atacar não. Ou ele já atacou e eu não vi. Tá tomando umas porradas ali. Ó, a animação dos dois foi meio junta ali. Legal. Beleza. Ó, aqui, ó. Já foi um pouco melhor. Tem alguma coisa de carregamento aí. De tipo, sair e entrar... Dela. Ó. Ali tem um brilho, ó. Chegamos ao checkpoint. Boa. Aqui você recupera todo o seu vigor. Troca de líder e pode voltar pra cabin. Que é a cidade principal. Então. Vamos ver se a gente... Ó, cabin. Ah, o cabin na verdade é cabana, né? Então, né? Não deixou em português, né? Mas tudo bem. É... Cabin. Aí eu durmo? Certo. Dormi. Tá, ok. Bem-vindo a cabin. Aqui é o lugar mais visitado por você. Ao clicar, você poderá ter acesso a todos os seus itens, equipá-los e olhar as estatísticas. Veja mais detalhes do seu progresso aqui, inclusive suas souls. Os mapas podem ser acessados utilizando F1. Ao clicar, você pode escolher o mapa pra explorar. Seja muito bem-vindo a Fantasy World Souls. Espero que curta. Trading chest. Agora o game possui sistema de vendas. Tá, isso aqui eu já tava sabendo. E é isso. E eu ganhei 20 moedinhas ali. 20... Bagulhinhos pra comprar e fazer os negócios. Tá. É... Main menu, submenu, exploração. Então vamos voltar lá pro Tenebrus Desert. Eu não sei se eu recuperei. Acho que só de você encostar, você recupera. Que isso? Caraca, o Alex voltou, mano. Ué, mas ele não tava indo atrás do Alex? Cara, que doideira. Vamos lá. Peguei 20 diamonds. Desloqueei diamonds. Esse game é gratuito, mas você pode comprar diamantes com dinheiro. Pra comprar coisas. Que coisas? Não sei. Provavelmente souls. Talvez equipamentos. Depois a gente dá uma olhada lá no cabin. Pulo pub. Eu achei pulo, pub. Um lugar criado pros jogadores compartilharem suas coisas e se divertirem. É o chat do grupo, praticamente, né? Aqui tem mais um bagulho. Checkpoint. Fit souls. Lugar onde você pode levar suas souls pra cuidar delas. Legal. Tô desbloqueando várias coisas. Você vê, ó. Ali foi curto e grosso. Tipo, ó. O Alex e o Alex. O que está acontecendo? Quem enviou você? Sai daí, Alex. Agora trocou pra mina. Beleza. Alex. Aí ele tipo, eita, caralho. Não vira as costas pro inimigo, seu trouxa. Vamos sair daqui. Tudo vai explodir. Por quê? Tá do bafo do dragão? Pelo menos eles acharam o Alex, né? O Alex tava perdidaço. Pô. Aí tinha um Alex ali, um Alex lá, cês viram? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. É o que eu me lembro. Isso é realmente incrível. No começo foi estranho, mas eu meio que estou acostumado, sabe? Não. Na verdade eu não sei, mas tudo bem. Eu oro para que nada de ruim aconteça com você, Alex. Ela é tipo a sacerdotisa do grupo. Não se preocupe, Ana. Está tudo bem. Acredito que eu não encontrei essa esfera por acaso. E o mano de vermelho ali, ele é tipo zero, tá ligado? Ele tá tipo, ó, sou muito badass. Então, qual o plano agora, Alex? Bom, depois que eu achei essa esfera, ela me possuiu. Ando tendo uns sonhos estranhos. Vejo um ancião falando coisas para eu fazer. Além desses sonhos, consigo ver sombras vagando por aí. A esfera também me fez capaz de flutuar. Olá, mano. Com isso é possível. Você está voando, cara. Na verdade, estou apenas flutuando. Não é como se eu pudesse sair por aí viajando por cima dos oceanos ou coisas assim. Isso é um poder desconhecido. Deve ser obra de alguma deidade. Estou impressionada. É, eu também. Não é, tipo assim, a habilidade mais útil do mundo, mas é bem legal. O ancião que apareceu no sonho, disse que devo ir às ruínas antigas. Fica a leste dessa daqui. Lá, encontraremos respostas. Beleza. Estou amando tudo isso, Alex. Nossa nova missão agora é achar a resposta para isso. E ainda com esse novo poder, poderá fortalecer ainda mais o nosso clã. O cara só pensa no clã, né? O clã Nirvana não será mais páreo para o nosso clã. Mas se ele não é páreo para o nosso clã... É o nosso clã que não vai ser páreo para ele. Não, tá certo. Alex juntou ao grupo. Mentira, que ele já estava lá. Mas legal. Pardal Forest. Nós saímos aqui. Pardal Forest. Pardal Village. Ó, bem legal. Tem um check ponto ali. Você é de onde? Qual o nome do seu clã? Estamos de olho em tudo. Então parece que o negócio aqui é um barato make por clã. Não dá para falar com esses caras. Seria bem legal se desse. E aí? Estou treinando minha soul para um grande combate. Ah, tá. Aquela morte ali é o soul dele. Acho aquele monstro muito feio. Mas eu gosto de olhar. Tipo, beleza. Ele é feio. Ó, tá vendo? Os mapas também... Né? Se eu colocar ali, ó. Tá rodando a 27, 26... 28, né? Mas dá para ir. Aqui, ó. Já subiu, ó. Tá vendo? Falei para o cara. O problema ali de estar dando uma engasgada é nesses mapas abertos que é onde provavelmente tem Paralax. Paralax deve estar muito grande, entendeu? Não sei. Estou chutando. Alguns meses eu ouvi um barulho muito forte vindo do deserto ao norte. Ninguém sabe direito o que aconteceu, porque ninguém tem coragem de ir lá ver. É. Realmente, tem um dragão de 10 mil cabeça lá. Bem-vindo, herói. Eu sou o negociante de souls. Tá vendo aquelas criaturas ali? Estou vendendo elas. Pô, coitado das criaturas. 2 mil dinheiros. Ok. Não tenho grana para isso. Vamos falar com o chinesinho aqui. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo à minha lojinha. Tem algumas coisas para a sua viagem. E aqui a gente tem equipamentos. Os equipamentos são bem mais em conta, mas... Os preços acho que está legal. 2 mil numa soul. Você pensar que você pega e fica com ela para sempre. É muito bom. Ali tem uns pontos de exclamação ali, ó. Ó. Mas eu não consigo chegar ali para ver o que é. Vamos entrar aqui para ver se tem alguma coisa. Ah. Ó. Tá vendo, ó. E esse mapa aqui, que é teoricamente pequeno, está rodando a 60 FPS. Então é alguma coisa naqueles mapas lá. Mas, de novo, o cara está lançando atualização sempre. Então eu acho que ele vai conseguir consertar isso com o tempo. Oi, desculpe. Estou um pouco preocupado. Tá bom. Eu acho muito legal esse lance dos RPGs, que você pode entrar na casa dos outros, assim, tipo, foda-se. Muito legal. Vamos ver aqui se aqui dá para entrar. Não, não dá. Ó, o GM respondeu. Renanzinho. Vamos ver se o cara responde nós. Desculpe. Está um pouco bagunçado aqui para receber visitas. Já falei com o meu neto para deixar a porta fechada. Mas não deixou, né? Tem muita coisa aqui. O ambiente é bem aberto. É uma casa bem grande. Não tem nada. Eu estou usando o Enter para examinar as coisas. Então, por isso, vocês podem ver que a tela de chat sobe e baixa. Mas, provavelmente, o C também deve dar para fazer isso. Deixa eu sair lá fora. Ó. Agora, ó. Melhorou, ó. Foi para 28. Então, era alguma coisa que estava rolando aqui e não está rolando mais. Entendeu? Vamos ver. O X é menu. O Z, o Z, ó. Queria poder tomar alguma Soul, mas eu não tenho habilidades para isso. Claro que tem, cara. Renanzinho entrou, saiu, entrou, saiu. Bom, legal. Aqui é tipo um pit stop, vamos dizer assim. Ó. Aqui, ó. 30. 30 é tipo o normal do RPG Maker, às vezes. Dependendo de onde você está. As batalhas, elas rolam, por exemplo, em uma frame rate menor. Desde sempre. Não sei esse em específico. Vamos ver. Aqui eu já consegui uma treta já. Então, beleza. Sambi. Vamos ver se ele tem a habilidade Bright Edge. Vamos lá. Legal que, tipo, ele fala qual habilidade ele vai usar. Ah, legal, mano. Curti, curti, curti. Rank increased. Ó lá, ganhei um rank aqui, ó. Bem legal. Bem legal mesmo. Renanzinho, eu falei para ele que eu estava gravando o vídeo e ele não respondeu, não falou mais nada. Ele entrou e saiu, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Eu achei curioso esse efeito dos inimigos ficarem meio invisíveis por um tempo. E aí você não consegue perceber muito bem onde ele está. Vamos de... Vamos ver se o dragão tem. Wind Cut. Vamos lá. E eu vou bater na Sambi. Vamos lá. Puta, ela deu um... Deu um... Deu um... Deu em misa ali. Pô, dragão. Aê, agora sim. Battle Coins. Boa. A dificuldade parece ok. Gostei muito da postura de combate do Alex ali. E... E pensando que o cara, até onde eu sei, ele fez tudo isso sozinho. Isso é maravilhoso. Eu não faria metade disso sozinho. E aí? Quero... Ah, vai na setinha. Essa setinha podia ser um pouquinho maior. Vamos ver. Eu passei aqui. Vamos ver. Status. Ó, eu não... Não me curei. Como que eu me curo? Leaders. Information. Tá. Então tá no hard. Normal. Journey. Ah, aqui ó. Ele tem flutuar e visões sobrenaturais. Provavelmente se flutuar a gente... Eu tô zoando, mas ele provavelmente vai usar em algum lugar. E tem um log aqui, ó. A leste de part of forest. Então vamos lá tentar... É... Achar isso aí. Eu só queria... Ah, tá. Tem que clicar. Beleza. O mouse, ó. Parece que ele vai até mais rápido. Então vou recomendar usar o mouse mesmo. Ó, apareceu mais um biço. Vamos bater no biço. Putrit B. É a abelha do podrona. Toma. Vai, Dargão. Uh! Muito legal, muito legal. Vamos ver se a gente, pelo menos, chega nas ruínas. Quero... Quero lutar. Quero lutar. Quero luta! Luta, treta, treta, treta. É treta. O legal é que sempre tem um bicho diferente. Tipo, nenhuma luta o bicho foi tipo o mesmo. Acho que o escorpião apareceu duas vezes lá no deserto. Mas não tem um bicho repetido. Achei muito legal isso. E acho que ali foi um crítico, hein? E dropou alguma coisa. Vamos ver o que dropou. Hot Herb. A erva quente. Uh! Tox Slime. Vamos ver. Como que eu uso o item aqui, mano? Eu não entendi como usa os itens. Vamos ver. Aqui é pra obcecar. E modo passivo. Eu não entendi como usa item. Mas tá bom. Vamos pra cima. Boa! Olha, até agora, pra mim, a dificuldade do jogo está super ok. Super ok. Meu ranking aumenta a cada segundo que eu vou pra frente. Ó. No mouse é bem melhor. Bem mais rápido. Uso o mouse, então. Ruínas. Ancient Ruins. Achamos. Aqui vai acontecer uma cena. Provavelmente. O administrador está online de novo. Então, aqui é o lugar. Sinto que sim. Beleza. Ó. É tipo um forte. É um lugar velho. Meio sinistro. Vamos entrar e explorar. Com certeza. Vamos nessa. O legal é que a gente está, tipo, indo em três, mas eu só jogo com um. Isso é bem recorrente, por exemplo, em séries como Final Fantasy e outras coisas assim. Alex, por que você está andando tão devagar? Olha que você vai ter uma visão agora. Dê minha visão. Espada justiceira. Dê minha visão além do alcance. Espada justiceira. Dê minha visão além do alcance. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ou ele desmaiou, né? Pode ser também. 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 Olá, tio. Vamos telestransportados pra Deus. Não temas, Alex. Quem é você, ô cuzão? Não sou uma ameaça. Sou aquele ancião que apareceu em seus sonhos. Não conseguiu me mover? Você foi arrebatado em espírito e eu te chamei para fazê-lo entender as coisas. Você está conseguindo me ver porque está com o poder da esfera. Pelo menos uma parte dela. A esfera inteira possui o poder de várias deidades. Deidades que foram rebeldes ao Criador. Ele as trancou dentro dessa esfera para que não mais perturbassem os seres do bem. Então, isso aqui não é Deus, né? É só um mensageiro. Beleza. Ele escondeu essa esfera em algum lugar. Mas parece que alguma criatura encontrou. E quer que todos os poderes que ela possui. Então, é o satanás aí da história. Porém, outras criaturas também almejam isso. E por isso aconteceu a Guerra Celestial. Guerra esta que se estendeu ao Cosmo. Cara, eu preciso fazer um parênteses aqui. Esse efeito ali atrás do anel e a esfera. Cara, muito bem feito. Palmas, palmas, palmas. Tem umas coisas aqui que eu posso criticar sim. Mas, cara, meu irmão. Na questão visual de algumas coisas. O maluco mandou bem pão caramba. E de novo. O cara está fazendo sozinho, né mano? Vamos lá, né? Fazer o bagulho é treta. Com equipe já é treta. Sozinho, mano. A esfera caiu do seu mundo e se partiu em vários pedaços. E você encontrou o primeiro. Esses seres não irão parar até conseguir reunir todas as partes. Nós, seres espirituais, não podemos interagir diretamente no seu mundo. Mas podemos influenciar a mente de vocês. Aqueles monstros atrás de você foram enviados para te matar. Afim de tomarem a esfera. Eles estão sendo influenciados pelos seres espirituais que lutaram. Todos os seres do seu mundo estão em perigo. Ainda há muito o que te contar. Mas você não pode entender tudo agora. Preciso que entre nas ruínas. E ache a chave do tempo. Quando encontrar, aparecerei a ti. De novo, né? Gostei muito, mano. Ficou muito bonita essa cena. Muito bem feito. De verdade. Palmas. Eu não sei como ele fez. De verdade. Não faço ideia. Beleza, mano. Desculpe, pessoal. Não aconteceu nada. Vamos indo. Então, tipo, isso aí foi... Ufa! Fiquei bem preocupado. Que bom que você se recuperou. Foi tipo um... Ele teve uma visãozinha ali. Um mal súbito. E não sei se vocês perceberam. Eu vou dar um replay aí. Mas aquele bichão ali veio correndo ali. Como se houve... Como se não houvesse o amanhã. Ó, aqui, ó. Responderam aqui, nós. Beleza. Vamos ver agora, ó. O bicho sumiu. Ele tava aqui, ó. Eu tava trocando uma ideinha ali com a GM. Pra lá não vai. Pra eu ter que entrar. Vamos ver. Como que eu faço? Ó, tá vendo? Opa! É isso aí. Vou aceitar todas as críticas. Com certeza. Pode me falar depois. Demorou. Ah, é o administrador. Então era o administrador aquele bichão. Ah, eu achei que era um bicho, mano. Beleza. Vamos lá. E é isso, galera. Tem... De novo. Tem feedback pros criadores de tudo. Seja de conteúdo, seja de jogo. Feedback é bem-vindo sempre. Caralho! Tem muito bicho novo aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos bater no Skull Dragon. Eu acho que só bater não vai dar certo agora, não. O Skull Dragon é uma alma, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá, tá de boa. Vamos de Skull. Windcut. E vamos de Brightshed. Vamos com tudo. Aqui é Dungeon. Ó, foi, hein? Seria legal se dropasse agora, né? E você vê, ó. Os administradores estão ali, ó. De olho. Todo mundo online. Então, isso é muito bom. Então, se você tiver algum problema, algum bug, já comunica pro ADM, entendeu? Pro GM. Porque, de novo, gente. Feedback é importante pra gente melhorar. Sem ele, a gente não melhora. A gente acha que tá fazendo tudo lindo e maravilhoso, que tá tudo redondo. E, principalmente, em jogo, você encontra muita coisa, muito probleminha, às vezes, que passa despercebido. Eu sei porque na minha hack lá de Goof Troop, realmente apareceu isso, entendeu? Tipo, me falaram, pô, tem um negócio que deu ruim aqui, tem outro negócio que deu ruim lá. E a gente vai acertando pro jogo ser melhor, entendeu? Então, não fiquem acanhados de dar feedback pras pessoas. Vamos lá. Legal. O bom é que, assim, como essas almas aí são... Os encontros são visíveis, eu posso ir esquivando deles. Fantasy World Soul. Então, esse aqui é Fantasy World Soul, um joguinho muito legal, cara. É incrível o que o pessoal da produção desse game tá fazendo. Muito bem feito, muito legal. Tem uns probleminhas aqui e ali que precisa dar uma animada, sim. Mas, cara, incrível esse jogo. E eu recomendo pra vocês, vão lá, se inscrevam no... Vou deixar aí na descrição a página do cara, do Facebook. Vão lá, falam, a gente veio aqui pelo bodão e tal. Deixa uma mensagem lá pros caras de apoio. E vão lá jogar, cara. Vão conferir vocês mesmos. Tá muito legal. Acho a proposta magnífica. Tipo, um bagulho muito grande, muito grande mesmo. Pelo que eu entendi, assim, a pegada, ela tem uma main story. E dá pra você, tipo, durante essa main story aí, encontrar o Souls. E depois isso daí deve ficar pro mundo aberto ali, pra você poder revisitar lugares, trocar as almas. Cara, o conceito desse jogo é de explodir os miolos. Eu tô muito feliz de ter trago esse game aqui. Vão lá, joguem, confiram. Mandem mensagem pro produtor de apoio. Porque, velho, é difícil produzir game no Brasil dessa magnitude, então. É quase uma tarefa homérica. Então, meu, muito obrigado aí, Fantasy World Soul, por ter dado essa oportunidade aqui do Bodão Gameplays. Trazer o seu jogo, mostrar aí o seu game. Tô muito feliz. Mais feliz ainda de ter conversado, de ter chamado vocês aí no chat do jogo e vocês terem aparecido. O que demonstra aí uma preocupação do GM de estar online. Porque isso realmente faz a diferença. O GM tem que estar online. Ou, tipo, outros Game Masters aí. Pra quê? Pra você ter um problema? Repórter. Teve um problema no jogo? Repórter. Repórter tudo, gente. Porque a gente, por mais que a gente que é produtor de game, teste as coisas, é só... Às vezes a sua experiência é única, entendeu? Porque a sua máquina, sabe? De programação tem disso. Muita coisa só aparece quando o cara tá usando. Então, reportem. Se possível, printem a tela, façam a gravação da tela e reporta pro GM. Porque, cara, esse jogo merece ir pra frente. Merece muito. Tô muito feliz. Vou começar a jogar mais com afinco mesmo. E vou trazer mais conteúdo dele aqui. Sim. Pode ter certeza. Então, Fantasy World Soul, pessoal aí da equipe aí de produção, da equipe GM, do administrativo. Grande beijo pra vocês. Muito obrigado a vocês aí por terem escolhido o meu canal pra fazer a divulgação de vocês. E muito obrigado aí, você que é nosso inscrito. Obrigado por ter participado. Obrigado por estar mais um ano aí com a Bodão Gameplays. E se você ainda é nosso inscrito, cara, tá perdendo tempo, meu irmão. Desce aí e se inscreve porque a gente vai trazer conteúdo mais cabuloso do que nunca. Cada vez mais louco, cada vez melhor em qualidade. Tô muito empolgado pra esse ano de 2023. Então se inscreve aí, já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trabalho. Bada no sininho aqui logo mais esse ano aí. Logo mais eu já solto a data da primeira live desse ano. Que a gente vai começar a fazer live agora. E na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram e nosso grupo no WhatsApp aí. Pra você bater um papo direto comigo e com a galera do canal. E tem também as redes sociais aí. E o link pra download do Fantasy World Souls. Meu muito obrigado a todos. O meu nome é Bodão. Beijo grande pra vocês. E até a próxima.